Já vai bater Veio atrás e não bateu, viu? Meu Deus, monstro, 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 monstro Monstro, velho É, tu vai pra água, Elias Ai, cacete, sai do caroço Eu tô segurando o dedo, velho Não tem o que fazer, não Aí, saiu, 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 saiu Galera, peixe monstro, moçada Peixe monstro, peixe monstro Moçada do céu Eu não contava com esse peixe, não Meu Deus do céu Não contava com esse peixe aí, não É maior, é maior, é maior Eu acho que eu apostei uma camisa, sou capaz de perder, hein? É, saco mesmo Nossa senhora, que açu lindo Lindo, 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 lindo Nossa senhora, meus amigos Vem, meu papai Galera, vocês não tem ideia da força que eu fiz pra tirar esse peixe da galhada Meu papai Vem, na Xotocan, 20 libras Meus amigos, que emoção Que emoção Que peixe bruto Quando a gente tá brigando, a gente não consegue falar muita coisa Mas quando a gente vê, olha só, que cena linda Olha esse peixe maravilhoso Na ponta da linha Que sensacional E que ataque maravilhoso Que ataque maravilhoso Essas coisas ficam na nossa mente por muito tempo Vem cá, cara Vamos te tirar Você brigou demais Eu fiquei com muito medo que ele fosse pra aquele caruaçu E deu certo Consegui dar uma trabalhadinha Segurei um pouquinho no dedo E deu boa Vem cá, cara Tu é pesado Calma, cara Calma, cara Calma, cara Calma, cara Vem, papai Nossa Oitenta Oitenta Aí, véi Oitenta, véi Oitenta Será? No Brasil, véi Bebezão Pessoal Que pescaria sensacional Aqui no Rio Juma Pousada Amazon Tucuna Expedition Estamos na comunidade do Acaramirim É uma comunidade que a gente tá trabalhando Pra que ocorra pesca esportiva aqui dentro A gente já tem vindo com nossos botes aqui A gente tem um grande parceiro Que é o seu Almir Graças a Deus Sempre com muito peixe grande aqui dentro Se Deus quiser Essa comunidade vai cada vez mais apoiar a pesca esportiva E que várias e várias duplas Fazer excelentes pescarias Vamos medir esse peixe Que eu acho Eu acho Que a gente bateu oitenta Não tenho certeza Mas Um pouquinho da experiência da gente Dá pra ter E que pelo menos os setenta e cinco Setenta e seis A gente passou Tá bom? Vamos medir aqui E a gente já volta Meus amigos Que placa Que peixe maravilhoso Vocês viram toda a briga aí A gente conseguiu registrar Olha só Que nave, cara Vamos medir ele Pelo peso, meus amigos Eu acho que nós vamos bater A marca dos oitenta Vamos lá Vou olhar um pouquinho a régua Passa a mão aí, Elias Vamos lá Acompanhe com a gente Acompanhe com a gente Nossa, olha a largura desse peixe, pessoal Aí, meu amigo Boquinha fechada Boquinha fechada Rego esticada E batemos a marca dos oitenta novamente, meus amigos Esse deu oitenta Que sensacional Que pescaria, pessoal Dois peixes Um setenta e dois E um oitenta Na nossa pescaria Que sensacional Vamos lá Vamos botar ele na água Pra gente poder soltar E deixar esse peixe Bem tranquilo Pra que ele possa se recuperar E que vocês possam vir aqui Fazer uma pescaria sensacional De tucunaré Assu, meus amigos Vai, carinha Esse é paca, né, pessoal? Ele tá na fase paca Por isso que, inclusive Ele fica muito forte Fez a briga que fez Vai, querido Vai Vai embora Se você quiser vir pra cá Eu já falei, né? Fala comigo Que eu vou trazer você Aqui na Amazon Tucun Expedition Uma logística muito bem feita Comida muito boa Excelentes chalés Hospedagem muito boa Com ar-condicionado Ótimos guias E a melhor estrutura Pra receber você Tá bom? Vamos lá